Quer conhecer um manual de proteção contra as forças do mal, as forças malignas? Corre aí no primeiro link da descrição, muitos de vocês pediram e agora está pronto o manual e custa menos de 15 reais. Corre lá que eu não sei por quanto tempo vai ficar esse valor. Lene Sensitiva faz novas previsões e revela algo que vai acontecer com a famosa dupla Simone e Simaria. Será que se separaram para sempre? A Lene revelou uma coisa aí que vai deixar vocês de boca aberta e que vai arrepiar a todos. Eu peço que vocês assistam até o final e prestem bastante atenção que o assunto é sério. Roda o vídeo. Logo, logo. Estou só esperando o Júnior voltar das grandes férias dele, porque eu tiro miniférias. O Júnior tira grandes férias, entendeu? Então assim, só esperando o Júnior voltar para eu poder ir no Rio para a gente gravar. É desse jeito. Desse jeito, é as correrias. Correrias, correrias, desse jeito. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Gente, onde vocês estão aí está frio, tá? Aqui está gelado. Muito frio. Misericórdia, não gosto muito de frio não. Dezoito do nove de noventa e três. Minha prima está com câncer. Ela vai sair dessa 100% curada. Qual pulseira eu devo comprar? Daiana, pulseira de proteção pessoal seria a melhor. Melhor. Ou já para a mala de proteção pessoal que você pode fazer para você e para toda a sua família. A pulseira, no caso, você vai usar, ela vai proteger somente você. Sônia, está frio sim. Eu estou indo fazer caminhada, Sônia. Mas eu estou toda com blusa de frio e tudo. Mas não deixo de ir. Porque está muito gelado aqui em Sorocaba. Misericórdia. Duda Roseiro, olha as Maldivas aí. A Duda, a Duda, a Duda vai para as Maldivas não. Quem vai é eu. Quem vai é eu. Quem vai é eu. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Não gosto de animais de rua, sofre muito. Sofre demais no frio. Eu não gosto do frio de jeito nenhum. Não gosto. Não. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? Cadê, gente? Cadê? Não está subindo. Delegado Palungo, não apareceu aqui. Delegado, sei que você não apareceu. Deve estar na sua correria. Um beijo para você. Eu já anotei o seu número aqui. É 15 mil. Deixe comigo. Ingrid Financeiro. 7 de nove de 98. Ingrid Mulher. Nossa. Fecha a boca. Você vai ver você explodir financeiramente. Tá bom? 13 do 11 de 92. Você tem bloqueio de prosperidade. Você dá 20 passos para frente e 10 para trás. Pode reparar. Não flui. Não flui de jeito nenhum. 10 do 7 de 98. Gravidez. Você vai até engravidar. Mas dificilmente você segura uma gravidez. Foi algo que aconteceu durante a gestação da sua mãe de você. Por isso que vem a gravidez. Difícil é segurar. Sugiro desobstrução. Cadê? Diz aí o nome desse batom. Mulher. Na próxima live eu digo. Porque nem eu sei. Eu não sei não. Mas na próxima live eu falo. Pode deixar. Oh meu Deus do céu. Eu sendo eu. Cadê? Nome e data de nascimento. E uma pergunta. 10 do 8 do 57. Mãe Lourdes. Sua linda. Seu casamento continua mulher. Não tem separação não. Sei que você tem a sua chatice com ele. Ele com você. Mas vocês continuam juntos. Vai ficar juntos. 21 do 12 de 75. Vou prosperar? Olha. Você fica dando 20 passos pra frente e 10 pra trás. Com certeza. Você é bloqueado. Por isso que não flui da forma que você espera. 11 do 7 de 85. Gestação de 35 semanas. Está tudo bem? Está tudo ótimo. Não fica pensando besteira não, mulher. Pensa positivo. Seu bebê vem aí com muita saúde. Muita paz e harmonia. Cadê? Nome e data de nascimento. E uma pergunta. 4 do 2 de 74. Qual pulseira devo comprar? Prosperidade e proteção pessoal. Essas são as melhores pra você. Eu estava vendo aqui. Eu estava vendo aqui. Previsão dos famosos. Agora que vocês gostam. Vou entrar na parte que vocês amam. Que vocês dão até a vida por isso. Misericórdia. Misericórdia. Já já vai sair nas mídias que o Neymar e a Bruna Marquezine estão se comunicando. Logo, logo vai sair aí. Também estou vendo que vai vir uma confusão aí. E pode vir uma separação do Zé Neto. É, o Zé Neto. O Zé Neto. Exatamente. Aquele que discutiu lá com a Anitta. Eu vejo o casamento dele passando por uma grande crise e divórcio entre esse ano e o ano que vem. Exatamente. Quem também vai anunciar a separação, eu vejo isso, é o Luciano. A dupla Zé Zé de Camargo e Luciano. Eu vejo ele anunciando a separação dele em 2023. E essa separação vai gerar uma grande polêmica. Vai. É uma polêmica nessa separação. É desse jeito. O babado vai ser forte. Ah, e falando sobre as que se separaram e vão continuar juntas, Simone e Simária. Ai, ai. Nem esquenta a cabeça com isso aí. Carreira solo não vai nem pra um e nem pra outro. As duas vão retornar aos palcos cantando juntos pra alegria dos fãs. Exatamente isso. Luan Santana não vai se casar não. Luan Santana vai terminar esse relacionamento. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. Eita misericórdia. 12 do 9. Como que é aqui? 12 do 9 de 75. Vou ganhar uma causa na justiça de assédio, moral e calúnia? Sim. Vamos lá. Nome, data de nascimento e uma pergunta. 29 do 10 de 73. Grandes mudanças vêm pra sua vida a partir de outubro de 2022 a outubro de 2025. Eu ia falando a outubro de 1995. Estranho, né? Caramba. Tem alguma coisa ligada a você com essa data aí? 1995, viu? Tem alguma coisa. Cadê nome, data de nascimento e uma pergunta? 23 do 2 de 86. Saúde física tá tudo boa. A mental é que eu não sinto que esteja muito bem. Bom, meus amigos, deixe suas opiniões aí nos comentários que é importante. Deixa seu like, inscreva-se nesse canal. Compartilhem esse vídeo nas redes sociais, assim os canais continuam crescendo sempre, né? Inscrevam-se no canal da Lene Sensitiva. Link na descrição. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido aí como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp, também do Rodrigo Tudor, estará aparecendo aí na tela, caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta. Ou então, passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição, e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá, que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 para fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais!